Agora vamos aqui para um assunto final, um assunto final, porque nós estamos aí perto de um momento muito cívico, muito importante para a nossa nação. Querido, nós estamos perto das eleições e nós temos uma lei eleitoral e estamos aqui para respeitá-la, lógico, senão o programa não pode nem ir para o ar. Eu quero mais uma vez dizer que você é livre para votar em quem você quiser, isso é democrático, o voto é a expressão de direito de sua cidadania, por isso que você é livre para votar e digo aqui ao povo evangélico, não vai ter anjo para fiscalizar seu voto na urna eletrônica. Mas também quero dar uma outra palavra ao povo evangélico, não vai descer anjo do céu para votar, porque anjo não tem título de eleitor, quem tem título sou eu e você. Nós estamos com o nosso voto decidindo e escrevendo a história da nossa nação e não venha dizer para cá que você não é responsável. Jesus declarou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele não anulou a cidadania terrena. Eu fico triste de ver cristãos profetizando bobagem, falando do que não sabe e do que não conhece, fazendo cara feia quando a gente está instruindo o povo. Porque se eu não instruir, sabe quem vai instruir? É a mídia, sabe? Os representantes sindicais e vai por aí afora. Então eu como pastor, posso falar de qualquer assunto que está na Bíblia, inclusive de cidadania. Quero lhe alertar, porque nós vamos ter temas importantíssimos na próxima legislatura. E você tem que estar muito atento em quem você vai votar. Seja para presidente, para governador. Veja, se eles estão de acordo com seus princípios, certo? A questão de votar não é em quem está na frente ou quem está atrás. Quem é bonito ou quem é feio. Quem fala bonito ou quem fala feio. Quem é simpático ou quem não é simpático. Não é isso. O voto é uma expressão de cidadania, certo? Você não pode ser Maria vai com as outras ou Maria vai com todas, certo? Essa não é a nossa história. É um exercício de cidadania consciente. Então, meu querido, veja o que os partidos e as pessoas defendem para esses que você quer votar. Muito cuidado, meu irmão. Nós vamos ter na próxima legislativa, na próxima período legislativo, nós temos lá um tal de PNDH3. Não é fórmula química, não. É só se for do diabo, certo? É um debate, olha, cerceamento da imprensa. Eu não posso aceitar um negócio desse. Por mais que amanhã eu possa até ser atingido por calúnia de algum segmento perverso da imprensa, mas eu não posso concordar. A imprensa tem que ser terrivelmente livre, que isto é fundamental para o Estado democrático de direito e para as garantias das liberdades democráticas. A imprensa, em hipótese, mesmo amanhã eu sofrendo dano, mas eu tenho que ser honesto. Porque eu posso, os evangélicos, a gente sofre calúnia aí de tudo que é lado. Mesmo amanhã eu sofrendo dano, porque eu estou sujeito a sofrer o dano, por calúnia e difamação, por armação. Mas, meu querido, os meus princípios eu não abro mão. A nossa imprensa tem que ser tremendamente livre. Não pode haver nada que cerceie. Quem for ofendido, se amanhã eu for ofendido, eu vou tentar buscar meu direito. É o que eu posso fazer. Mas nenhum patrulhamento sobre imprensa. Vai ser discutido, meu irmão, na próxima legislatura, negócio de invasão de terra e que depois o cara que é invadido tem que fazer acordo com o invasor? O que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Invasão de áreas urbanas e depois ter que fazer acordo? Privilegiar, privilegiar a prática homossexual. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui, não deturpa a minha palavra, não. Nós não estamos querendo proibir prática homossexual. Isso seria a coisa mais idiota. A pessoa é livre para ser e fazer o que quer. É lógico que é. Eu não estou aqui condenando homossexuais. Eu estou aqui baseado no artigo 5º da Constituição Brasileira, que eu tenho liberdade de expressar meu pensamento. Eu não discrimino pessoas. Eu sou contra uma prática. Há uma diferença absurda entre discriminar pessoas e condenar uma prática. Você pode condenar a minha fé, mas não pode me discriminar. Você pode falar até mal da minha fé, mas me discriminar não. E é isso que nós não vamos aceitar o jogo dos grupos homossexuais, que querem vincular a crítica da prática a discriminá-los. Aí não. Discriminar pessoas por práticas que eu não concordo, eu não aceito em hipótese alguma isso. Eu não estou de acordo com violência contra ninguém. Contra ninguém. Agora, dá privilégios? Dá privilégios? Além da PL 1, 2, 2 no Senado, ainda tem uma nova maneira, sabe? De tentar, se caso for barrada a PL 1, 2, 2 no Senado, aí tem o PNDH3 para voltar ao assunto, para dar privilégios a eles. Cuidado com os dois votos de senadores e de deputado federal. E o efeito cascata é nas assembleias legislativas. Cuidado com o teu voto de deputado estadual, meu irmão. Cuidado com esses votos. Não fica votando em crente, porque é crente e que não tem possibilidade de chegar a lugar nenhum. Não é uma vergonha no nosso meio. Eu sei que é direito de cidadania. Eu sei. Mas tem muito irmão que tem que tomar chá de simancol. Tinha que se mancar. Não vai ter nem voto da família. E aí os malandros infiltram essa gente no nosso meio, que são bobos, que não sabem do jogo político, para ter mil votos, 500 votos, 600 votos e impedir alguém que tenha a possibilidade de conquistar uma cadeira sem impedido. Eu acho que todos os grupos sociais têm o direito. Os homossexuais? Claro. Eles têm o direito de fazerem campanha, de botar gente deles lá. É um direito. Não estou recriminando, não. Isso faz parte do jogo democrático. Como é um direito nós pensarmos bem. Eu já participei. Eu já fui convidado. A audiência pública é da Câmara Federal. Eu conheço o que os partidos defendem. Eu conheço muito bem. Porque eu estava lá e vi os políticos dos partidos, o que eles defendem. É isso que você tem que tomar muito cuidado. Meu irmão, meu irmão, eu não quero ficar culpável com a minha consciência diante de Deus. E vou dar mais uma vez o que eu já falei em outros programas. Meu irmão, tem hora de orar e hora de agir. Quando o povo de Israel queria orar, Deus disse assim, Diga ao povo que marcha. Não está na hora de orar. Está na hora de agir. Certo? Aí você vota certo. E aí você pensa bem quem você dá o voto. Aí você tem autoridade para orar a Deus. Porque depois não vem ao povo evangélico. Vim fazer campanha de oração porque tem leis lá para prejudicar nossos princípios. O aborto foi derrotado. Mas está de volta aí na PNDH3. Foi derrotado. A legalização da prostituição eles querem colocar. E uma série de aberrações que não dá tempo para eu falar aqui. E nós não podemos. Não é questão para defender a igreja. Quem defende a igreja é o Espírito Santo. Eu estou maduro nisso. Eu estou falando? São de princípios. Eu não posso abrir mão de meus princípios em nenhuma instância. Quer na igreja, quer na minha vida pessoal, quer na sociedade. Olha, querido. Vota aí, meu irmão. Tá bom. Vota no cara aí do teu bairro, da tua cidade, que fez a praça, que calçou a rua. E depois ele vai lá no Congresso. Certo? Para votar contra seus princípios. Vota aí porque te deu uma bolsa de compra que é corrupção igual os caras que roubam. Viu, pastor? Induz as tuas ovelhas a votarem alguém porque vai empregar teu filho. Ou porque te deu algum dinheiro. Ou porque vai dar o telhado da igreja. E depois Deus vai cobrar tua omissão. Ok? Eu quero deixar essa palavra aqui. E quero aproveitar e falar uma coisa. Eu recebi uma carta. Isso aqui é muito importante. Eu recebi uma carta de um grupo de políticos de um partido. Fazendo questionamentos e defesas. E eu dei uma resposta para eles. Então, eu queria que vocês lessem a carta que eu recebi de um grupo de políticos de um determinado partido. E a minha resposta. Eu postei no meu site o que eles me mandaram e a minha resposta. É muito interessante você ler. E você multiplicar a informação. É só você acessar www.vitoriincristo.org. Aí você vai ver lá um quadradinho. E você vai clicar. E você vai poder verificar. Eu estou sendo democrata. Certo? Democrático. O que eu recebi, eu estou colocando. E estou colocando a minha resposta para você analisar sem nenhuma paixão. Friamente. Leia o que eles falam. Leia até mais de uma vez. E depois leia a minha resposta. E multiplica isso. É muito interessante. www.vitoriincristo.org. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Eu vou terminar esse programa mais uma vez orando pelo Brasil. Orando pelo povo brasileiro. Nós, evangélicos, somos quase 25% do voto. Nós podemos decidir a história. Não tem mais essa de que nós não temos nada com isso. Não tem mais essa de que nós não temos nada a ver. Nós podemos decidir a história da nossa nação com o nosso voto. Está na nossa mão. Está no nosso voto. Nós podemos decidir. E eles precisam entender. Porque essa é a linguagem que eles entendem. Não pensa? Na hora da eleição, todo mundo quer carregar até pastor no colo. Candidato de tudo que é nível. Depois que passa a eleição, eles não estão nem aí. Então o que interessa é a nossa força. O que interessa é o exercício da nossa cidadania. Você que não é evangélico, vote aí com seus princípios. Se você é a favor de aborto, então vota com aqueles que são a favor desse absurdo na minha visão. Porque a vida pertence a Deus e é um ser humano que está sendo assassinado. E saúde pública é uma vírgula. Saúde pública são as mulheres que abortam. É o depor do aborto. É que é questão de saúde pública. Doenças infindáveis que produzem na mulher. E outra. A maioria das mulheres que abortam, elas são obrigadas ou por pais ou por namorados e amantes. Elas não fazem isso com liberdade. O trauma é muito grande. Então, mas você é a favor disso? Ok. Procure quem é a favor. Procure os partidos que apoiam essa nojeira. Você é contra? Porque você tem princípios de fé? Porque você tem princípios humanitários? Então, corre dessa gente. É um direito. É um exercício de cidadania. Veja bem em quem você vai votar. É muito importante. Eu vou terminar orando pelo Brasil. Que não tem também. Que o mundo vai se estabelecer através da nossa decisão. É o que nós chamamos da vontade permissiva de Deus. Deus não vai descer do céu para interferir no processo eleitoral, porque nós somos seres inteligentes ao ponto de Deus entender e admitir que nós temos o poder de decidir e de influenciar. Nós cremos que Deus não fez Pinóquio, Deus fez seres inteligentes e está nas nossas mãos. E Deus, Ele não age naquilo que a capacidade humana pode. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, porque há coisas que não podemos, estende as tuas mãos sobre a nossa pátria, estende as tuas mãos sobre essa nação, dirige, Senhor, a cada autoridade dos poderes constituídos, dando sabedoria para poder levar a nossa nação a dias melhores. Eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Até o próximo programa, querendo Deus. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 21 87 7000 ou envia-nos uma oferta para a Associação Vitória em Cristo. Banco Bradesco. Agência 0663-7. Conta corrente 921 77-7. Que Deus te abençoe. Banco Bradesco. Agência 0663-7. Que Deus te abençoe a igreja do Senhor Jesus. Banco Bradesco. Agência 0663-7. Que Deus te abençoe a igreja do Senhor Jesus. Banco Bradesco. Agência 0663-7. Palência 0553-7. Que Deus te abençoe a igreja do Senhor Jesus.